A agorizada do mal, temos aí a rocha no carro, eu juntamente passo frutas e o outro piazinho carguinho ali que não, é como é que é o nome dele, Ligeirinho, Ligeirinho, alguma coisa assim, eu li na plaquinha dele ali, mas eu me esqueci, vamos ver se eu consigo ler aqui na aula. Vamos ver, chegar pert, chegar pert, chegar pert, mais pert, lebrinha, Ligeirinho pra lebrinha, é uma experiencia, se tá doido, peso carinha, é acarradinha, só de demarra, bem amarradinha, é acarradinha. Ai, ai, ai Está empurrando todo mundo Está empurrando Libera, moço Libera que é o carro da fruta Bastante patampinas Com certeza está com a maçã dele Parou o transporte Agora fodeu Seja o comentário Não, não Ou comentarista Passa o fruta pra Seja o comentário Não, comentarista E se passa ali E se viaja Vai ter que baixar o ategão A polícia pegou ele Vai ter que baixar ele E morrer de novo Vai ter que botar nas alturas Para poder nos abalar Depois de muita enrolação Muita demora Primeira entrega está feita Descarregada Cheguei aqui no Campinas Aqui era umas Era umas Galera Cinco e meia Acho que era Dez seis horas Abriu o portão Para entrar Abriu o portão Para entrar E entrei Aí foram me chamar Para descarregar Dez horas da manhã Se me chamar Os lazarentos Não vai embora Chamaram dez horas Para tirar seis paletes Dezinha Para acabar Para acabar Monsenhor, tem aí, Dio? Não, não sei mais não Já não Você não encosta a dito pra mim? Encosta lá, do lado? Tá Chama lá ou tem que esperar aqui? Chama lá Chama lá? Chama lá? Esse chama lá, olha Esse é igual para Esse é igual para descarregar Descarregar Porque eu também não Chama lá no caminhão Poxa, a manhã era Dez e meia da manhã agora Sorte de Descarregou também Agora é onze Onze e meia Esperar o canhoto E se jogar por barulhos Descarregar para ver se Consegui carregar hoje ainda Carregar hoje Carguei uma manhã também Só peguei Dia rapaziada Deu um minhão Dez e entrei aqui Cheguei aqui, né Em Guarulhos Aqui para descarregar E cheguei Era duas horas da tarde Daí fui entregar a nota Daí o cara falou Que o meu agendamento Não tinha agendamento No caso Ele não tinha agendado Para descarregar Daí E falou também Que só recebia a nota Até as onze Mesmo se tivesse agendado Eu não ia descarregar Que era duas horas da tarde Eu liguei para a Emily Para ver com os caras Da bailarina lá Para agendar Para poder descarregar Para poder descarregar E aí tive que posar Aqui na frente Aqui Posei na frente Da Na macro Aqui E aí Fiquei me esperando Agora Para descarregar Pelo menos Pelo menos agora O agendamento Está certo Entreguei a nota Ele falou Que está certo É só esperar Para descarregar Tem uns caminhos na frente E já Mas aí Tu é louco Sexta-feira Tem uma ilha de toco Tomara que Descarregue E vá embora Porque senão A gente não lascou Tirar essa farinha De cima de uma vez Porque ai Só por Deus A sorte que não choveu Porque eu só passei A loninha de mal menos Se chovesse Ia molhar tudo E Sobre a questão ali Que Das ideias de vídeo ali Tem bastante ideia ali Bastante Tipo Coisa que eu não fazia Daí nós vamos tentar Agora fazer Vamos ver né Eu sou meio envergonhado Para isso Mas vamos ver Tentar mostrar Mais o dia a dia Coisa dada Ver se está certo Tá rapaziada Tem um carro Carregado aqui Graças a Deus Eu fiz certinho Eu mais o Vitinho Vitinho Tô bote de carro Tá no Bob agora Subiu no Bob domingo Porque o Daniel não subiu Não sei se vai pegar o carguinho De novo Creio eu que não Vamos ver Temos saindo aqui agora Espera ai moço Espera ai Espera ai Tá lufando Deferência é minha Que eu tô pesado Vamos ver Ai 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 Eu imagino Não sei lá Onde é que é Aqui Marilão não é ideal Agora vamos botar Agora é quatro e meia Mas dá tempo de passar mais nada A gente Será só as nove horas de noite Entendeu Mas ninguém merece Espera ai Até na gara da noite Olha o que é esse Caralho Se dá doido Ai Aí tem a teirinha Minha carga E olha Temos passando a Marginal A Tia Tia E tudo normal Tudo parado Para variar Agora é cinco horas O horário da Marginal Até às cinco Depois só às nove Vamos ver se vamos levar a multa não Já temos um finalzinho dela mesmo Nós entramos nela Era dez para e cinco Eu acho Daí Não sei se vai dar multa não Porque os primeiros radars Não é para semana Antes da e cinco Vamos ver O que vai dar Se vir multa Tem que pagar né Fazer o título Ai Não é o que passa Não ia esperar até às nove O horário da Marginal É da É das cinco Às nove E da Daí cinco da tarde Às nove da noite Nós não podemos andar No caso Daí cinco da manhã Às nove da manhã Nós não podemos andar E das dezessete Às vinte e uma Nós não podemos andar também E depois é liberado Nós só podemos andar nesse horário No final de semana No final de semana É liberado Não tem restrição na Marginal Mas tirando isso Tem Olha lá Tentei Guarda Hora dessa Olha aí Até o guarda Meio chato Já muito Cara Não vê né Guardar no amor de Deus E rezar pra não levar muito Levar muito O pai Fica prato Yes Na manhã Eu e o Vitinho Eu já não gosto Que eu e o Vitinho Andemos juntos Andemos juntos E é errado ainda Fora do horário da Marginal É pra acabar Vamos ver o que que vai dar Olha o passado Meio a oito Como é uma parmigiana E se jogar né Descarregar só a segunda Vitinho ainda vai descarregar amanhã Deu sorte Eu vou descarregar só a segunda Olha Tá lindo Vai Descargar aqui na Marginal Meio Eu vou descarregar Meio Não Eu vou descarregar